Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal de Jaguerats. Ora, dentre algumas novidades dos últimos dias, do qual infelizmente não tenho muito tempo para vir até aqui ao canal, trazer-vos diretamente assim que saem, vamos aqui então falar das últimas novidades, nomeadamente apenas uma das últimas, porque há data que estou a gravar este vídeo, já estamos em versões finais, tanto ATS como ETS2, versões 1.51, e as novidades são algumas, e pronto. Ora, hoje é dia de falar da DLC da Kogel, nomeadamente mais uma fabricante de reboques que licenciou os seus produtos para a ETS2 os inserir no jogo, e o que é que ganhamos com isso? Ganhamos um novo pack, ou uma nova trailer pack, um novo trailer pack de reboques deste momento da Kogel. Sem grandes conversas, vamos passar a dar aqui uma vistinha de olhos nesta nova DLC. Agora aqui a Kogel, temos 4 modelos de reboques, nomeadamente então os lonas, com algumas opções, claro, como todos os outros, ora então uma parte doubles nada, que eu gostaria a mesma coisa, chassis aqui nesta, até vou, peço desculpa, aqui posicionar isto ligeiramente mais a meia, ok, assim, para que se possa ver melhor, ou para que vocês possam ver melhor, através do canal. Ora, como eu estava a dizer, chassis, ora temos o normalíssimo 3 eixos, de reboque 13 metros e 70, o 2 eixo, o 3 eixo com o 3 eixo passado e direcional, e o reboque 3 eixo normal 15 metros de comprido, já tínhamos tido no anterior lançamento, ou seja, da DLC Schmidt, tinha sido uma novidade, os reboques com 15 metros de comprido e aqui na DLC da Kogel não foi exceção com a imposição também deste modelo, deste comprimento de modelo dentro da DLC, visto que a Kogel é uma marca que dispõe deste tipo de reboques no seu portfólio. Ora, opções, vamos pesar aqui ao reboque mais normal, normalmente o que é mais usado, pinturas, ora temos esta especial da Kogel, ou seja, a pintura é o que eles fazem alusão um pouco à ecologia, pondo em ponto distintivo que a Kogel, como marca, se preocupa com o meio ambiente, etc. Todas as outras pinturas base do jogo estão disponíveis, incluindo DLCs e pinturas base da Steam, prémios da Steam, tudo mais. Mas vamos passar aqui à da Kogel mesmo, será mais fácil de nós mostrarmos aqui, se agora a Chandelanda está aqui. Opções, ora, opções destes reboques, ora aqui na frente temos no caso do Lona a possibilidade de ter então um cofre aqui em plástico, ou seja, aquele porta-documentos, dois tintores, ou então aqui a caixa para pormos várias coisas, tipo ferramentas, etc. Aqui na base das patas, como quiseram chamar, das patas de apoio, podemos pôr então um extintor, aqui nas laterais, como acessórios para ciclistas, temos as mais variadas, dentre a cor base deles e as pintadas, cá está, mais diversas, fechadas, abertas, com caixas plásticas, com roda suplente aqui na frente, mais curtas, mais compridas, com caixa à cor, as mais variadas opções, até uma boa, caixas de alumínio e até com as mais variadas opções, aqui, caixa de paletes. Aqui nas passagens de roda temos três tipos, já temos o standardizado, que apenas complementa um à frente do primeiro eixo e um segundo aqui atrás do terceiro eixo. Temos o standard, o que ele chama o standard 2, que recebe aqui dois paralamas entre-eixos, entre o primeiro, o segundo e o terceiro, e os paralamas praticamente completos para cada eixo. De frisar aqui o pequeno pormenor, temos aqui na parte de rodas, temos a opção de... aqui os tapa-perfusos, que é em plástico, da Koggle, em plástico preto, e uma versão cromada, que ela está também com o logo Koggle. O eixo, que é assim que se chama, tem duas opções, tem uma opção mais hexagonal, que faz lembrar tudo em grande parte os eixos da Giant, e um mais redondo, que faz lembrar, que é uma fabricante de eixo, que seja a Giant a fabricá-los com a marca, com um logo Koggle, e um mais redondo, que faz lembrar os antigos eixos da SAF. São estas, temos aqui então as capinhas cromadas, e como eu já tinha mostrado aqui, as plásticas da Koggle. Cá está. Voltando aqui ao normal, ora, na traseira do Roblox, temos então também a parte de cofres plásticos, reservatórios d'água, rodas suplentes, caixas pintadas, depois temos vários conjuntos, ou seja, rodas suplentes caixa, rodas suplentes reservatórios e caixas cromadas. Na traseira do Roblox, a opção de pôr aqui placas, tipo longo veículo, para os vários países que as utilizam, tipo Alemanha, Finlândia, coisa em que este tipo de placas, em certo tipo de rebocos ou transportes, é obrigatório. Temos aqui os vários encostos, ou seja, aquelas botês de encosto aos caixas, temos aqui a pão em borracha, em aço, em rolo, e em rolos de aço, em dobro. Para-choques são três opções, ora temos o standardizado, com o logo da Koggle, que é até o mais usual de se ver na rua, é este. Temos o standard dois com um tipo de faróis, um farol que é o Europoint, salvo erro, que é um farol que é um farol aftermarket, e que é muito utilizado também em várias marcas de rebocos, e que está como opção até como de vários fabricantes. E temos o pintado, que também utiliza outro tipo de farol, também é bastante conhecido, até posso aqui acender as luzes para vocês verem, que é bastante conhecido também de algumas marcas, e também é um farol que é produzido por uma marca aftermarket. Ora, os bavetes atrás, ou seja, o grande parlamas, tem a opção europeia e a opção UK. Deste lado do reboc, as opções são as mesmas, pronto, entre rodas suplentes, caixas pintadas, e os vários conjuntos, e também aqui deste lado, as opções são as mesmas dentre vários paraciclistas, várias caixas pintadas, pintadas, cromadas, conjuntos entre rodas suplentes e tudo mais, e a caixa de paletes. É este o lona disponível da Kogel na DLC. Passando ao segundo modelo, um frigorífico, cujo opções também, em termos de doubles, nada, um tipo de caixa, um tipo de frigorífico, dois tipos de chassis, cá estão, ou seja, o normal de 13,70 metros, em três eixos, e o 15 metros. Opções de pintura, pronto, são todas as bases do jogo, empresas bases do jogo, também as DLCs, as várias skins prémios da Steam, e esta que é a própria DLC, própria do jogo, com o nome do roboque aqui, tal e como se passar no lona, que este é o Kogel Cool. Opções, temos a parte aqui da frente do frigorífico ser pintado, neste caso aqui pouco muda, devido à pintura do roboque ser branca, ser pintado ou não. Vamos lá aqui para este lado, ora. Nas patas de suporte, também a opção de extintor, aqui as várias opções de paraciclistas são mais ou menos as mesmas do lona, entre opções abertas pintadas, caixas plásticas fechadas, com roda suplente, várias opções com logo e sem, para que vocês possam escolher aquela que mais se adapta à vossa frota, ou à vossa skin, neste caso, ou o que melhor que vocês acham que fica, em termos do vosso corpo pessoal. As opções são bastantes, desde as passagens de roda à caixa de paletes. Ora, aqui uma ligeira diferença no frigorífico, neste caso, aqui nas passagens de roda temos aqui esta proteção em alumínio, que evita que haja passagens da água, quando a água é em excesso, que faça aquela vaporização toda, não sei se são os ex-vosseros, repararam, que os carros que têm esta passagemzinha em cima, tendem a ter menos vaporização de água na estrada. Ora, esta é a parte estandarte, com paralamas atrás do terceiro eixo e na parte da frente do primeiro. A segunda estandarizada, que recebe aqui dois guarda-lamas, sendo o primeiro e o segundo e o segundo e o terceiro eixo. E um paralamas independente para cada roda na terceira opção. Cá atrás, caixas plásticas, reservatórios de água, rodas suplentes, caixas pintadas, alguns combos e caixas cromadas. Aqui na traseira, a opção de termos dois puxadores de porta, ou quatro, cujo o puxador, os dois puxadores, ou seja, um para cada porta tem os encostos de caixas em borracha e a opção de dois puxadores para cada porta tem a opção de rolos em metal. A opção das placas, atrás. Cá está. Para-choques são os mesmos, o normal, os coverall point e uma terceira opção pintada. Deste lado, a mesma coisa. Reservatórios de água, rodas suplentes, combos, caixas cromadas. E também nesta terceira, nesta lateral, na lateral direita, todas as outras opções para ciclistas com um sem rodo suplente, logos, pintados, cromados. Lá está aquilo que melhor se adapta ao vosso curso pessoal e às vossas necessidades. Neste caso, na vida real, há necessidades da empresa que encomenda este tipo de rebox ou serviço para o qual ele é destinado. Terceiro modelo desta DLC, o Keeper, da Coggle. Com algumas opções. Ora, temos... Peço desculpa. Nada de doubles. Dois tipos de caixa. Eu até vou chegar aqui para a parte de cima do robó que podemos bem. Ora, temos aqui o Keeper 27. Eu não sei bem qual é a distinção. Sei que, por exemplo, o Keeper 27 é uma caixa mais alta. Eu penso que seja a capacidade. Não sei se é o 24 ou o 27 tem alguma coisa a ver com as toneladas limpas que o robó que pode transportar, mas creio que sim. Não fui procurar em detalhes técnicos. Ora, aqui o Coggle 27, o Keeper 27, com a lona superior recolhível lateralmente. Cá está, enrola aqui na lateral, ou seja, vem da direita para a esquerda, quando está aberto. E com a lona recolhível à frente, ou seja, desliza de atrás para a frente do robó que, quando está recolhido. Isto é a caixa 27. Temos aqui a caixa 24, como vocês podem reparar, é mais baixa. Por isso eu falei há bocado da tonelagem do robó que. Também pode ter a ver com os metros cúbicos que o robó que pode transportar, por isso é que eu não estou em certeza daquilo que estou a dizer. Se tem a ver com a tonelagem, se tem a ver com a cubicagem do robó que. Vocês notam que aqui o Keeper 24 é mais baixo, em termos de caixa. Também com a opção da lona deslizante, ou com a lona recolhível na lateral. Chassis, três eixos, ou dois eixos. Pinturas, as mesmas da base do jogo, DLCs e uma própria, com o nome do robó que. E aqui na traseira, dois tipos de tampa. Que é a porta batente. Cá está, normalíssima, que abre. Quando nós basculamos o robó que depois de ser destrancada. Ou a batente com uma trape própria. Para outro tipo de serviço, por exemplo, a Alcatrão, coisas do género, é mais usual. Os carros têm este tipo de trape para vazar aos poucos. Ora, opções deste modelo de robó que. Aqui na frente, temos a opção de pormos uma caixa plástica, ou um reservatório de água deste lado, ou ambos. Já está. Nas laterais, temos aqui a opção, neste sítio, de pormos algumas faventas, tal como uma pá, uma vassoura, ou uma escada. Aqui, nas patas, podemos ter a roda de socorro no meio. Isto é uma opção, porque devido ao comprimento que vai do pino de engate até a roda suplente, não será compatível com todos os tratores. penso eu, devido a esta distância, dependendo de se o trator tem parado fixo, regulável, dois eixos, sete, 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 quatro. Lá está, são opções. Aqui na traseira, além da trape, porta com trape ou sem, temos a parte de para-choque com dois modelos. Aqui difere a barra, em baixo, e os faróis, um para o outro. e é tudo. Eu penso que, no chassi dois eixos, vamos ver aqui, o tipo de opções, exatamente. Temos aqui, a parte, cá está, as patas aqui são mais recolhidas em relação ao chassi. não quer dizer que permite levar um trator mais comprido. As opções são as mesmas, aqui ferramentas, aqui, parte, agora, extintor, é possível de levar, uma carnagem básica, cá está, para ciclistas, para ciclistas com extintor, e depois a versão pintada. que eu penso que, no três eixos, aqui, apenas leva o extinto, exatamente. Não existe espaço para um para ciclistas, pois o roboc também não é mais aberto. Ora, é este o Keeper, o Keeper, da Coggle. Por último, porta-contentores. Ora, um porta-contentores, até com várias opções, nesta DLC. O pessoal vai-se dizer que, para que é tanta opção? Bem, cada tipo de opção, serve para um tipo de transporte diferente, e até para o tipo de contentores que estes robocos vão transportar. Ora, doubles nada, o tipo de caixa é sempre a mesma, um porta-contentores, vários eixos, vários tipos de chassi, cá está. Ou seja, aqui o Tankplex, três eixos, é aqueles robocos que são destinados a porta-contentores de ADR, cuja descarga tem que ser feita com o contentor em cima. Daí, vocês reparam que muitos dos portas-contentores têm uma torneira aqui assim, quando estão posicionados no roboc, e que cá estão as tubagens, tem na parte do chassi que a possibilidade de guardar as tubagens para que seja feita essa descarga sem tirarmos o contentor de cima do roboc. Agora, cá está, é o Tankplex, o que eles chamam este tipo de modelo de chassi preparado para os contentores com tanques ADR. Depois temos o duplex, ou seja, que é um tipo de chassi, duplex, ou seja, que permite, penso eu, pelo que estou aqui a ver, levar uma vez, até podemos ver aqui, tentar, cá está, levar contentor 25 pés, podemos até tentar aqui ver outras coisas, uma bebida as coisas, o contentor de 20 pés, exatamente, eu penso que, agora 20 pés, aqui parece apenas são as cores do reboc, já está, aqui apenas trocam os rebocs, desculpa, as cores do contentor. Ora, a outra versão do 3-eixos duplex, cá está, para levar o contentor 40 pés, atenção que isto depois é trocável dentro do jogo, através da tecla F7, como vocês sabem, se querem andar com grandes, com pequenos, e a terceira vertente do duplex, cá está, vocês depois é que escolhem como é que querem andar, o chassi, com duas vezes 20 pés, uma vez 40 pés, ou uma vez 20 pés. O triplex, cá está, é outro tipo de chassi, extensível, vocês podem ver, aqui na versão 3-eixos para o contentor de 20 pés, para, estendido, aqui está, que até vou pôr aqui, vou tirar a carga, estendido para a versão 2 vezes 20 pés, e para a versão 40 pés, agora se eu pôs aqui uma carga, cá está, não, aqui até o 45 pés, salvo erro, não quero dizer as neiras, não, é o 40 pés, aqui ainda não está, 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 não, 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 não está aqui escrito, mas devia, mas é a versão 40 pés, ou seja, a versão 40 pés, a versão 2 vezes 20 pés, e a versão, é a versão 20 pés, cá está, aqui a diferença está, aqui também na traseira do roboque, cercamos aqui para o, o duplex, e o triplex, são chassis diferentes, ora, penso eu, e agora vou dar a tirar aqui a carga, para que nós possamos, passar novamente aqui ao tanqueplex, ora, nas opções do tanqueplex, ora, as cores, pronto, preto, vermelho, que são as cores bases da Koggle, depois vocês podem fazer a vossa cor personalizada, ou metálica, vamos deixar aqui na cor vermelha Koggle, opções destes rebocos, ora, no tanqueplex, ora, cofre sem plástico, canais básicas pintadas, que trocam aqui com a cor, salvo erro, exatamente, básicas pintadas, fechadas, cá está, vários tipos de paraciclistas, aqui seria iluminação se tivesse outro tipo de opção, as passagens de roda também são as mesmas, depois temos aqui, escadas, possibilidade de escada atrás, ou seja, temos aqui a escada, à esquerda, por acaso isto até está trocado, está mal, aqui um bug, ou seja, aqui está a escada à esquerda, e ela está posicionada na direita do roboc, aqui está a escada à direita, e ela está posicionada na esquerda do roboc, não sei se eles referenciaram aqui a parte de trás, se viram a lateral certa do roboc, e a escada em dois sítios, para-choques, temos apenas a troca de faróis, são as opções do tanqueplex, aqui no duplex, opções, também podemos ver que temos aqui algumas, várias paraciclistas nas laterais, e aqui na traseira apenas três tipos de para-choque, ou seja, um com faróis redondos, que é o pintado, o exclusivo e o standard, e aqui apenas também uma opção de passagens de roda, com a pequena pormenor, que se vocês não sei, não sei se vocês repararam, este terceiro eixo é ligeiramente mais afastado que os outros dois, mas não é direcional, penso eu que não, porque aqui não está marcado, atenção que eu não pude experimentar, nos tendidos as opções são as mesmas, cá está, as várias extensões, com várias configurações, aqui no triplex, também as opções são, vários paraciclistas, ora, diferentes, cá está, a opção de extintor, cá está, a diferença dos chassis é esta, é outro tipo de opcionais, tem o tipo de opcionais, e cá atrás, outro tipo de opção de troca de faróis, cá está, é a diferença que existe, são vários tipos de chassis, cá está, depois fica a empresa, escolher o que mais lhe convém, a mesma coisa para a parte estendida, ou seja, para as várias configurações, o 2x20, ou a versão 40 pés, agora, sem ter visto, porque não queria ir fazer nenhuma asneira, mas vamos ver aqui na mesma, ora, penso eu que, não era nada disto, temos os opcionais dos caminhões, como é, hábito, nestas DLCs, agora, vamos desativar tudo, e apenas ativar, a Koggle, cá está, ora, as opções dentro dos veículos, para cima dos tabuleiros, pronto, cá está, a canecazinha da Koggle, e um modelo reduzido, num caminhão, e, um robó Koggle, a escala, 1x10, em cima dos bancos, temos a opção de boné, penso que, até se vê mal, We Carry, e luvas, ah, temos a opção cá atrás, exatamente, do, We Care, We Care, não é We Carry, We Care, o boné, e as luvas da Koggle, penso que, são estas opções de interior, para, os veículos, vamos dar uma passagem de game, para ver, mais ao pormenor, neste caso aqui, até o frigorífico, vamos puxar aqui, não era nada isto, exatamente, aqui, estar a fazer as coisas, com a mão esquerda, não é propriamente, mais indicado, ora, como vocês podem ver, ah, peço desculpa, lá está, ora, o frigorífico da Koggle, um daqueles bons pormenores, cá está, os logs Koggle, aqui, as fitas refletoras, com os logs da Koggle, aqui, os bonitos pormenores, das suspensões a ar, os comandos, aqui, os trancaportas, que, eu chamo-lhe as calas, são, para calçar, os robocos, quando estão parados, aqui, o bonito pormenor, cá está, dos eixos Koggle, e, das capas, de parafuso, cromadas, aqui, o bonito pormenor, cá está, e aqui, os porta paletes, ou seja, as caixas de paletes, da Koggle, está bom, está, naquilo que a SESA nos tem habituado, a nível de modelagem, que o depósito de gás óleo, do motor de frio, os tintores, está, está, está numa boa modelagem, num termo de boa modelagem, está sim senhor, está ótimo, mais uma DLC, com muito boa qualidade, e de uma marca real, que é sempre bem vinda ao jogo, muitos dirão que é, um bocadinho mais do mesmo, mais uma DLC, mais uma DLC de robocos, coisa e tal, mais do mesmo, no fundo, no mercado, deste tipo de veículos, as marcas são todas, um pouco mais do mesmo, todas têm praticamente, os mesmos tipos de robocos, lá há uma marca ou outra, que tem mais, outra que tem menos, mas é tudo mais do mesmo, visto que são, empresas concorrentes, e que, o objetivo é, o mesmo transporte, ou seja, lá está, penso que, eu por acaso aqui, não dei, penso para o menor, mas penso que o roboc tem interior, por acaso terem dei, vamos ver, é uma coisa que a terem, está feita, fica em transparente, especialmente para, ainda será, terá que ser modelado, para uma futura feature, de carga, etc, por exemplo, carga animada, este é um daqueles modelos, que ainda não tem, cá está, pronto, ficamos aqui, com este review, da DLC Coggle, para o ETS2, que foi a mais, recente DLC de box, para este jogo, lançada pela CS, com a autorização da Coggle, para o ETS2, senhores, como de habitude, como hábito, este DLC está disponível, na Steam, não é? E noutros sites quaisquer, fechá-vos, mas na Steam, está disponível, um preço relativamente comparável, ao das outras DLCs de box, não é nenhuma novidade, o preço anda mais ou menos, sempre dentro daquela média, é uma boa DLC, é uma crescime de conteúdo ao jogo, é mais uma opção, de box, de uma marca real, para os mais amantes, os mais jogadores, mais hardcore, que queiram, ter este tipo de conteúdo, e que gostam de acrescentar, às suas frotas, etc. Ora, senhores, da minha parte é tudo, eu espero que tenham gostado deste vídeo, espero que tenham gostado, de estar na minha companhia também, peço-vos que deem um like, compartilhem, se assim gostaram do vídeo, desejo também que fiquem bem, que eu, fui. Tchau.